Indira Gomes, que traz todas as novidades e informações direto da cidade de Predo II. Boa noite, Indira. Boa noite, Joelson. E quem não veio vai acompanhar tudo aqui na TV Cidade Verde. Todos os detalhes, as atrações musicais, os programas culturais, o roteiro gastronômico. Você vai ver tudo ainda hoje no jornal Cidade Verde. Mas para não atrasar a programação oficial, a abertura está prevista para começar às 7 da noite, quer dizer, já está começando. Vamos lá conversar aqui com o governador Welton Dias, que já chegou com toda a sua comitiva. Boa noite, governador. Qual a expectativa do senhor para esse festival? Eu tenho certeza, Indira. Nós vamos ter aqui o melhor festival de inverno de todos os tempos, aqui em Predo II. Nós estamos aqui na Praça da Matriz, como é conhecido, a Praça Domingos Mourão, onde nós temos a feira de artesanato de um conjunto de produtos e serviços. Nós temos os melhores artistas hoje na área de jazz no mundo, artistas brasileiros, artistas do Piauí, artistas de Pedro II, que casado com turismo, casado com um conjunto de ações, faz desse festival um dos mais importantes eventos do Brasil. O festival de inverno de Pedro II hoje não é um evento só de Pedro II, nem do Piauí, nem do Nordeste, é um evento para o Brasil, da agenda cultural do Brasil, por essa formatação. E o que acontece em Pedro II inspira, dá confiança para um projeto que acabamos de celebrar essa semana, que é o projeto Serras Nordeste, junto com governadores de vários estados. E aqui, é claro, prosseguimos fazendo investimentos com a prefeita Neuma Café, com o governo da presidenta Dilma, com apoio da bancada estadual, federal, ou seja, trabalhando para que a gente tenha mais investimentos. Aqui estamos retomando obras de asfaltamento urbano, solução para problemas dessa área de água, comemorando já essa parte da sinalização turística renovada e de trânsito aqui também do município, via de ciclismo. Ou seja, há um conjunto de investimentos que prepara cada vez mais a cidade, a cada ano ficando melhor. Por isso, um festival melhor. Governador, mudando um pouquinho de assunto, o senhor pediu hoje que fosse decretada a ilegalidade da greve dos policiais civis. O que o senhor espera dessa medida? O que deve acontecer daí por diante? O que eu espero é que a gente possa manter o que havíamos trabalhado, como ocorreu com as outras categorias. É entender que quem é o governador que não gosta de estar podendo dar todo o reajuste, até mais do que estava previsto. Ocorre que também tem que agir com responsabilidade. A mesma lei que autorizou o reajuste, autorizou que fosse feito com base na lei de responsabilidade fiscal. Não estourar a folha para não impedir o Estado de ficar sem fazer, por exemplo, convênios como esse, que estamos trabalhando em Pedro II e em várias regiões do nosso Estado. Aqui, por exemplo, hoje, é feito também uma parceria com a Funasa, daqui o presidente Henrique Pires, para garantir mais investimentos nessa área de saneamento. Então, o que eu quero dizer é que a Procuradoria encaminhou o pedido da ilegalidade, mantido a proposta que a gente quer que toda a categoria tenha até conhecimento do que foi proposto e que se volte à normalidade. Nós estamos falando de uma área essencial à vida, que é a segurança. A proposta que fizemos é de cumprir a lei, mesmo pagando em duas parcelas, e já pagamos a primeira, e mais outras vantagens, promoções, enfim, garantir também que, a partir do pagamento da segunda parcela, se paga o retroativo, ou seja, não ter perda para os trabalhadores da área da segurança e outras áreas.